Presidente, gravação iniciada. Obrigada, Ana Tereza. Conselheiros, boa tarde. Agora com a presença também da ilustre procuradora da Fazenda, doutora Lúcia Martins, na nossa sessão agora da parte da tarde, do dia 6 de abril. Iniciando, então, o processo de número 27, eu gostaria de saber, Ana Tereza, se o patrono do condomínio Amazonas encontra-se presente, porque temos sustentação oral. Sim, presidente, já está na sala. Farei a sua avocação. Ok, obrigada. Item 27 da pauta, doutor João Francisco, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. Só um minuto. Presidente, patrón, convocada. Obrigada. 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 Doutor João Francisco. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à nossa turma, primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Vou pedir só para o senhor deixar o microfone desligado para o relator iniciar. Obrigada. Pois não. Obrigada. Eu peço também para todos desligarem os microfones e só o conselheiro Caio, então, iniciar o seu, a leitura do processo de item 27 da pauta condomínio Amazonas recorrente e interessado fazendo a nacional. Pode começar, conselheiro, quando estiver pronto. Muito obrigado, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão 1401, final 855, proferido pela primeira ordinária da quarta Câmara da primeira sessão, em 12 de abril de 17, que deu provimento parcial ao voluntário apresentado. aqui eu trago a emenda. Em resumo, a contenda originalmente tem como objeto as ações de IR, CS, PIS e COFINS, do primeiro trimestre de 1999 ao segundo TRI de 2004, referentes à infração de, abre aspas, resultados operacionais não declarados atinentes a aluguéis, luvas e outros valores decorrentes provenientes da locação de salas comerciais localizados no edifício Amazonas Shopping, verificando, então, a fiscalização, a ausência de recolhimento de tributos por parte do condomínio edilício autuado, né, nas palavras da fiscalização. Basicamente, a acusação, na acusação, entende a autoridade fiscal que o ente despersonificado condomínio Amazonas exercia, na verdade, atividade empresarial, sendo, abre aspas, sujeito passivo decorrente da prática de atividade econômica, possuindo capacidade tributária passiva, nos termos do artigo 126, inciso 13 do CTN, para segurar como contribuinte nos respectivos tributos devidos nos termos da legislação em vigor. Acrescenta a Fazenda, que cabe ressaltar que o condomínio Amazonas, sobre uso indevido da denominação condomínio, autua como autêntica pessoa jurídica de direito privado na modalidade de sociedade, como vasta exposição de sua atividade empresarial nos parágrafos anteriores, né, isso é um trecho do TVF, desse modo, cabem-lhe os direitos e obrigações próprios dos atos praticados como sociedade empresarial. Para arrimar a sujeição passiva dessa figura legal do condomínio, a autoridade fiscal invoca os artigos 966, 981, 983 e 990 do Código Civil 2002, bem como os artigos 126 e 121 e 126 do Código Tributário Nacional. Essa é a acusação. A seguir, eu trago um trecho do recorrido, o qual eu resumo que a DRJ, numa segunda oportunidade de julgamento, em face da reforma do seu entendimento inicial por conta de uma anulidade do lançamento de ofício, analisou integralmente, então, e derradeiramente, a impugnação do contribuinte, decisão às folhas 12 e 29, mantendo a exação fiscal na sua integralidade. O ano do julgamento do recurso voluntário, pelo Acordo 1401, final 855, na hora recorrido, for apenas afastada a cobrança de CSLL do segundo trimestre do ano-calendário para registrado 2009, mas deve ser 2004, como a gente vai ver a seguir, prevalecendo os demais itens da autuação. Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não recorreu de tal deciso, inclusive não havendo embargos. Diferentemente, o contribuinte opôs a primeiro embargos de declaração, pugnando pela presença de obscuridades e omissão, restando tal reclamação rejeitada. Na sequência, foi interposto pelo contribuinte recurso especial hora sobre apreço, demonstrando a suposta existência de divergência sobre os diversos temas abarcados no Acordo recorrido, e defendendo a impossibilidade de se tributar o condomínio, apontando por erro na identificação do sujeito passivo, assim como outras supostas falhas nesse lançamento de ofício. Processado, o recurso especial foi apenas admitido parcialmente, exclusivamente no que tange na matéria abre aspas, erro de sujeição passiva, artigos 1, 2, 1 e 1, 2, 6, inciso 3 do CTN, combinados com o artigo 7º do DL 381, através do despacho de admissibilidade. Diante de tal cenário, o contribuinte apresentou agravo, que após seu processamento foi apreciado pelo despacho, sendo rejeitado, mantendo, então, o despacho de admissibilidade como antes proferido. Cientificada, o CGFN apresenta suas contrarrazões e não questiona o conhecimento do apelo, mas apenas defende a manutenção do acordo recorrido. Na sequência, foi distribuído para este conselheiro. Presidente, é como eu relato. Ok, então, já conto o artigo 58, o recorrente sendo o condomínio Amazonas. Doutor, vou aqui marcar seu tempo, o senhor fica à vontade. A doutora vai sustentar ou apenas acompanhar? Vou apenas acompanhar. Ok, então, aqui, o senhor fica à vontade de 15 minutos. Pois não, senhora presidente, senhores conselheiros, boa tarde a todos, é um prazer revê-los, ainda que virtualmente. a minha exposição será muito breve, senhora presidente. O condomínio Amazonas é um condomínio. Condomínio é o seguinte, um grupo de pessoas se reuniu, compraram terreno, construíram um prédio, dividiram o prédio em salas e alugam essas salas, essas lojas, para comerciantes que vão explorar atividade de comércio. poderia ser um grupo de pessoas se reuniu para construir um prédio e alugar para escritórios, mas não, eles construíram um shopping center e eles alugam as salas ou as lojas para lojistas. Esse grupo de investidores poderia ter constituído uma sociedade para explorar a locação das lojas, mas não, eles preferiram constituir um condomínio, ou seja, cada um deles é titular de uma fração ideal da área comum daquela edificação. Eles, o condomínio ou shopping center não tem áreas privativas, ele só tem áreas comuns e cada um dos investidores é titular de uma fração ideal, como se fosse um condomínio normal, um condomínio de edifício. agora, o condomínio ou esse grupo de investidores, eles têm uma equipe que faz administração das locações, essa equipe recebe os aluguéis dos lojistas, deduz as despesas do condomínio, despesas com impostos, com taxas, com funcionários, o condomínio tem funcionários, e o que sobra, essa administração do condomínio repassa para os condôminos. Do ponto de vista jurídico, esse condomínio, ele não é uma entidade, ele não é uma pessoa jurídica, aliás, ele não tem personalidade jurídica. O condomínio, ele é um instituto jurídico que regula a relação entre titulares de uma copropriedade. Eles não são sócios de um empreendimento, eles são, cada um deles é titular de uma pequena fração, uma fração ideal do todo, do edifício, da edificação, do terreno da edificação como um todo. Então, do ponto de vista jurídico, o condomínio não existe como uma entidade independente, ele não tem personalidade jurídica, não é uma pessoa jurídica, autônoma, independente dos condôminos. Logicamente, então, numa situação como essa, o condomínio não oferece receitas. ele transita pela conta do condomínio as receitas e as despesas, mas essas receitas e despesas não são do condomínio, porque o condomínio não existe. Essas receitas e despesas são dos condôminos. A gestão do condomínio recebe, ofere as receitas, deduz as despesas e imediatamente transfere o que sobra para os condôminos. Então, o condomínio em si, por não ter personalidade jurídica e por não ser uma entidade, ele não oferece a tributação essas receitas. Ele simplesmente repassa porque o produto da locação das lojas vai ser tributado pelos condôminos. Acontece que a fiscalização ficou impressionada com o tamanho do empreendimento e disse, não, aqui tem uma atividade empresarial e a atividade empresarial tem que ser regida, submetida a tributação como uma entidade autônoma. Então, basicamente, é isso que se discute nesses autos, senhor presidente, senhores conselheiros. Qual o regime tributário que deve ser aplicado ao condomínio? Se essas receitas devem ser tributadas pelo condomínio ou se são tributadas pelos condôminos? No caso, aqui, o recorrente, ele não ofereceu a tributação essas receitas no condomínio, mas cada um dos condôminos proprietários do empreendimento é que ofereceram a tributação às receitas que foram transferidas do condomínio para eles. Então, a tributação foi, não é que não houve tributação, houve tributação, não houve prejuízo ao fisco, o fisco não saiu lesado. O que nós estamos discutindo aqui é quem é que vai oferecer a tributação esse rendimento, se é o condomínio, essa entidade que não existe ou se são os condôminos. No caso dos autos, foram os condôminos que ofereceram a tributação proporcionalmente à parcela de cada um. Com relação ao cabimento, a admissibilidade do recurso especial, parece que não há dúvida sobre a admissibilidade, o Acórdão Paradigma, ele trata de situação idêntica à dos autos, é o caso de condomínio que explora a atividade de shopping center e a conclusão dos autos foi que, do Acórdão Paradigma, a conclusão da turma foi no sentido de que quem deve oferecer a tributação o resultado do condomínio são os condôminos. Então, é um resultado exatamente oposto ao que foi, à conclusão a que chegou a turma, o Acórdão Recorrido. Então, parece que não há dúvidas sobre a admissibilidade do recurso. Agora, senhores conselheiros, o que a recorrente propõe, preitei aqui, é que seja reformada essa decisão recorrida. Por quê? Porque o condomínio não é uma pessoa jurídica, ele não é uma entidade autônoma. Ele regula, como eu já disse, as relações entre os condôminos, entre os titulares, aqueles proprietários daquela fração ideal do prédio, das lojas. Não tem nada a ver com sociedade. O fundamento da autuação é o artigo 126.3 do CTN. Ora, senhores conselheiros, esse dispositivo é totalmente inaplicável é o caso dos autos. Porque o 126.3, ele tem a seguinte redação, a capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. É verdade que o condomínio aqui, ele tem uma, ele configura uma unidade econômica autônoma, mas veja, ele não é uma pessoa jurídica irregularmente constituída, ele é uma entidade jurídica regularmente constituída. A natureza jurídica dele é de um condomínio, não tem nada de irregular. Então, o 126 não se aplica ao caso dos autos. Mesmo porque, veja, não vou entrar na discussão jurídica aqui, mas a causa jurídica da pessoa jurídica é completamente diferente da causa jurídica do condomínio. São institutos jurídicos completamente diferentes. E como eu disse, os condôminos poderiam ter adotado a forma societária? Poderiam, mas não utilizaram, utilizaram uma outra forma, uma outra estrutura jurídica perfeitamente admissível pelo direito. Agora, veja, o critério adotado pelos condôminos de oferecer a tributação, o rendimento dos aluguéis nas pessoas dos condôminos não foi inventada do nada, não foi chutada, foi baseada na legislação vigente. Primeiro dispositivo que fundamenta o que se pleiteia aqui é o artigo 15 do Rio 99. Esse dispositivo diz o seguinte, os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão tributados proporcionalmente à parcela de cada condomínio. Ou seja, o dispositivo é claríssimo, ele determina que o regime tributário do condomínio, que seja, que o regime tributário seja deslocado para o condomínio e não para o condomínio. É claríssimo o dispositivo. O segundo dispositivo que regula a matéria é o Decreto-Lei 1381, artigo 7. Ele diz assim, os condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados sociedades de fato, ainda que deles façam parte também pessoas jurídicas. Veja, todo o fundamento da fiscalização é no sentido que esse condomínio caracterizou uma sociedade de fato tendo em vista o tamanho do empreendimento. Mas, olha, o artigo 7º do Decreto-Lei 1381 é claríssimo, ele diz, esse tipo de condomínio não será considerado sociedade de fato. É dispositivo, é claro. E veja, o entendimento da Receita Federal não distoa do que foi sustentado até aqui. O ato declaratório interpretativo número 2 de 2007 diz expressamente na hipótese de locação de partes comuns de condomínio e edilício será observado o seguinte, os rendimentos decorrentes serão considerados alferidos pelos condôminos na proporção da parcela que for atribuída a cada um. Então, veja, existe uma lógica, o sistema, o regime, ele faz parte de um todo e um todo lógico coerente. os condomínios não são tributados independentemente, autonomamente. O regime tributário que se aplica é para os condomínios. Bom, é bem verdade que o decreto-lei nº 1381 regula os condomínios que se dedicam à compra e venda de imóveis e não à alocação de imóveis. Bom, mas veja, não é possível haver uma discriminação em função da atividade. Nós estamos fundamentando o nosso pleito aqui com base no artigo 15 do Regulamento do Rio 99 e subsidiariamente também pedindo pela lógica, pela aplicação da lógica do sistema como um todo. E o sistema tem uma lógica. E o próprio ato declaratório nº 2, ele também trata de condomínio edilício, não é condomínio civil pro indiviso. Mas é o mesmo raciocínio. A gente tem que examinar toda essa legislação dentro de um ponto de vista lógico-sistemático. E a lógica sistemática, a interpretação lógica sistemática indica que esse é o melhor regime, esse é o critério da lei. O critério da lei é não se tributa o condomínio, tributa-se os condôminos. Por fim, senhores conselheiros, eu já estou caminhando para o final, eu vou fazer um parece-me que o pleito da recorrente aqui está fundamentado fundamentado no melhor direito, estou bastante tranquilo com relação a isso, mas eu queria fazer para terminar, senhora presidente, se eu só me permitir, um apelo à razoabilidade e à racionalidade dos senhores conselheiros. Porque, veja, ou bem se tributa o condomínio como uma sociedade e aí o que for transferido para os condôminos tem natureza jurídica de dividendos e aí não se tributam os condôminos e se tributa o condomínio? Ou bem nós vamos não tributar o condomínio e vamos tributar os condôminos cuja receita terá natureza jurídica de aluguel. Eu admito, até posso admitir qualquer uma dessas duas alternativas. o que fere a minha lógica tributar-se os dois que é exatamente o que vai acontecer se o recurso especial não for dado provavelmente ao recurso. O condomínio vai ser tributado e os condôminos que durante todos esses anos ofereceram a tributação às receitas e aluguéis vão ser tributados novamente. Então, veja, não é possível é um absurdo lógico não é possível que a gente concorde se a senhora me permitir desculpe a ênfase senhora presidente mas não é possível que se possa admitir uma dupla tributação autêntico bis e nível. Então, senhores conselheiros muito obrigado pela atenção e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Ok, doutor, muito obrigada. Conselheiro, pode continuar. Muito obrigado, presidente. Antes, eu vou me permitir com a vênia da doutora me dirigir aos colegas antes e também com a vênia dos patronos tanto da fazenda como do contribuinte que é que na sessão anterior nós julgamos uma acusação muito semelhante mas eu preciso só fazer essa especificação que ainda que a acusação seja a mesma do caso do condomínio Pátio Belém o fundamento de direito civil dos TVF são diferentes e a forma como foi construída são autoridades diferentes ou seja a acusação é a mesma mas os TVF são muito distintos o que naturalmente tirou votos distintos então eu sei que todos nós como julgadores precisamos muito pela nossa coerência mas avisando-lhes que ainda que seja a mesma acusação são fundamentos similares porém distintos então presidente muito obrigado eu vou passar a leitura do meu voto em relação a admissibilidade reitera-se a tempestividade do especial da contribuinte conforme atestado anteriormente considerando a data da sua interposição ele é processado pelo artigo 67 do anexo 2 do Ricardo vigente conforme relatado a fazenda nacional não questiona e não se insurge contra o conhecimento do apelo assim considerando tal circunstância uma simples análise do acordo um paradigma que é o recorrido do Pátio Belém trazido como paradigma nessa singular matéria admitida já evidencia notória e diametral divergência com entendimento estampado no acordo de um recorrido arrimado também na hipótese do parágrafo 1º do artigo 50 do 9784 entende-se por conhecer então do apelo interposto em relação ao mérito uma vez conhecido do recurso especial do contribuinte passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento qual seja abre aspas erro de sujeição passiva artigos 121 126 inciso 3 do CTN combinado com o artigo 7º do DL 1381 conforme relatado o cerne de tal tema é muito claro considerou a fiscalização que o contribuinte condomínio Amazonas desenvolve atos de comércio sendo verdadeira sociedade empresarial como prova para tal constatação a fiscalização valeu-se simplesmente da própria convenção de condomínio e dos registros de fluxos financeiros mantidos pelo suposto contribuinte confira-se então eu trago aqui trechos do acusatório inaugural aqui do processo com grifos deixando claro a porquê entendeu e como fundamentou a autoridade fiscal de tratar então de uma sociedade empresarial travestida de condomínio né ele põe dessa forma a prerrogativa dos condôminos de edifício de não serem considerados pessoas jurídicas ele versa muito sobre a questão do abre aspas do que ele chamou de condomínio de edifícios fala de área comum fala de unidades exclusivas e por aí vai e ele vai criando então ele vai erigindo toda essa acusação que culmina na questão de que a cobrança de aluguel dos locatários da sala enquadra-se como prestação de serviço e é inequívoca a característica comercial de tal ato então tá TVF de folhas 1068 a 1090 nesse sentido a autoridade fiscal constatando que o condomínio amazonas recebia aluguéis luvas e outros pagamentos dos locatários das lojas que lhe compõem usava tais rendimentos para pagar despesas comuns percebidas e depois distribuiu o valor a seus condôminos invocando então a fiscalização os artigos 981 do Código Civil de 2002 e 121 e 121 do CTN para tratar tal índice personalizado como verdadeira sociedade empresarial contribuinte e sujeito passivo das obrigações tributárias referentes a essas receitas oferidas no período por sua vez em breve resumo desde sua defesa inaugural recorrente pugna que como condomínio é e está regulamento constituído operando dentro da total legalidade e praxe do mercado abarcado pela lei civil sendo os únicos contribuintes e sujeitos passivos dos condôminos que lhe entregam estes sim os exploradores da atividade comercial de aluguel e como detentores legais de frações ideais do imóvel onde funciona o shopping center organizam-se por meio de tal condomínio para melhor gerir a exploração deste bem de propriedade comum demonstra que expressamente o DL 381 no certo artigo 7 previne que os condomínios que exploram bens imóveis sejam considerados sociedades como assim procedeu a fiscalização no presente caso permitido o lançamento pois bem a atuação tem como claríssima e simples premissa conforme textualmente lá consta não se tratando aqui de interpretação ilação ou presunção deste conselheiro que o fato de a figura jurídica do condomínio de edifício ser destinatário dos aluguéis pagos pelos locatários distribuindo posteriormente aos condôminos implicaria em exercício de atividade empresarial afirma também afirma também que a prerrogativa legal de despersonalização dos abre aspas condomínios de edifício abarcaria apenas abre aspas os atos de cuidar de áreas comuns visando aproveitamento das unidades exclusivas da melhor forma possível tendo suas despesas divididas muito mais do que isso frisa a fiscalização que abre aspas configura ato de comércio por sua própria natureza enquadrando-se como prestação de serviço a cobrança de aluguel aos locatários das salas comerciais existentes no shopping center e considerando a terminologia empregada na atuação a cobrança de aluguéis para que não haja equívocos ou indução a erro nesse julgamento é certo que todas as receitas de alugueles e outras rubricas pagas pelos locatários formaram a base de cálculo não sendo então o caso estou só esclarecendo da tributação apenas do ato de cobrança praticado pelo condomínio em nome dos seus condôminos a convenção de condomínio contempla uma administradora externa que faz tal gestão então o que está sendo tributado são os próprios aluguéis recebidos pelo condomínio desde já que também não houve qualquer investigação ou menção se os condomínios que compõem o condomínio Amazonas tributaram ou deixaram de tributar ou suprimiram valores de aluguéis luvas e outros repasses é objetiva a constatação fiscal de que a figura condominal em questão deve ser tratada como sociedade empresária devendo ser diretamente tributada pelo fato de receber todos esses itens da exploração do imóvel primeiramente como já vem sendo alegado nos apelos da contribuinte fora demonstrado nos autos mesmo diante dos esclarecimentos prévios prestados pela fiscalização a fiscalização folhas 90 e 97 o condomínio Amazonas não é um simples condomínio edilício como o avançado na sua própria convenção trata-se verdadeiramente de condomínio pró-indiviso inclusive como é praxe do mercado conta este condomínio com uma terceira pessoa contratada administradora para proceder e gerir os recebimentos e despesas dessa exploração imobiliária em caso os condôminos não possuem lojas e unidades específicas próprias ou exclusivas mas dividem entre si a propriedade do terreno das edificações e das instalações referentes a lojas e outras áreas todas indicadas na cláusula primeira da convenção de condomínio folhas 91 e 92 em simples palavras nos condomínios pró-indiviso a copropriedade dá-se por partes ideais do bem considerando-o como um todo não havendo então porções ou unidades específicas delimitadas e individuais atribuíveis então a cada um dos condôminos e por consequência também não existem áreas ou partes comuns destacadas do todo toda a propriedade é comum no condomínio pró-indiviso a modalidade é regida pelas regras dos artigos 1314 a 1326 do Código Civil de 2002 já o condomínio edilício de maneira totalmente diversa é composto por unidades autônomas ou porções determinadas individualizadas de propriedade exclusiva e outras de propriedade comum aos condôminos essa modalidade condominal é regida por regras específicas e diversas dos artigos 1331 a 1358 a de tudo isso registre-se que conta consta expressa e textualmente do TVF que seria o condomínio amazônia um abre aspas condomínio de edificações e aborda a existência de abre aspas áreas comuns e aproveitamento de unidades exclusivas fecha aspas exatamente quando constrói autoridade afirmativa de que o condomínio é apenas uma denominação formal vezes que praticaria atos de comércio de receber aluguéis sendo uma prestação de serviço desvirtuando a natureza do instituto condominal e configurando verdadeira sociedade então devendo por isso ser sujeito passivo ora data máxima vênia conferindo todo o respeito e admiração à autoridade fiscal se a fiscalização no TVF se utiliza precisamente da análise e ponderação de quais seriam as funções limites e características legais normais e típicas dos condomínios de edificação para concluir e demonstrar seu desvirtuamento então ele analisa como funciona um condomínio de edificação e diz que ele está desvirtuado então é uma sociedade justificando assim a sujeição passiva imputada a consideração equivocada da modalidade de condomínio que estava sendo apurada no caso concreto normalmente quando possuem premissas legais de dinâmica prerrogativas de organização de propriedade extremamente distintas e muito diferentes regidas por normas especiais e regramentos específicos inexoravelmente conduz a improcedência da conclusão alcançada e da manobra perpetrada para tributar o condomínio Amazonas como contribuinte e não os coproprietários não se trata aqui de preciosismo ou de excesso de apego técnico aos termos da lei está-se diante de figuras de direito civil total e diametralmente diversas nas suas peculiaridades com características limitações funções e dinâmica de exercício próprias com regramento legal específico e diversos entre si não podem ser estas figuras tratadas como iguais ou indiferentes para fins de constatação do seu próprio desvirtuamento justificando a aplicação do consequente tratamento fiscal submetendo o opolo passivo prestando mais uma vez o devido respeito à fiscalização é clara também a improcedência jurídica da construção que justificou a sujeição passiva do condomínio Amazonas ora combatido desenvolvendo em acréscimo a tal primeira constatação de procedência uma vez que se trata de condomínio para o indiviso em que os condôminos são igualmente proprietários do bem como um todo que geram os aluguéis luvas e outros pagamentos o recebimento dos aluguéis por meio dessa figura despersonalizada valem-se dela para necessária organização e divisão de despesas e receitas é a forma mais ordinária adequada lógica e correta de se proceder mais do que isso não há óbice legal para tanto e é uma das razões para existir tal instituto de organização de propriedade comum não há conduta indevida da recorrente ou de seus condôminos que simplesmente valeram-se de figura histórica de direito civil para organizar o recebimento da exploração de direitos de propriedade de um bem imóvel por meio de locações e cobrança de outro ônus imobiliários que diga-se diferentemente do alegado não configura-se prestação de serviço receber aluguel conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal e repita-se a fiscalização rotulou condomínio Amazonas de abre aspas sociedade empresária nos termos do artigo 981 do Código Civil de 2002 simplesmente por proceder a tal recebimento e distribuição diferentemente daquilo defendido pela fiscalização não se está diante da hipótese do artigo 981 do Código Civil de 2002 uma vez que não há situação que os condôminos abre aspas como cita o Código Civil reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados fecha aspas claramente o único bem explorado já era de propriedade comum dos condôminos não havendo então contribuição de bens não se percebendo qualquer prestação de serviço por nenhum dos coproprietários nessa relação inclusive contrataram muito corretamente dentro da parte de mercado administradora para gerir a relação condominial com os locatários não havendo então um contrato de sociedade ou atividade econômica autônoma desenvolvida pela figura do condomínio Amazonas que possa justificar essa sugestão passiva na lógica adotada pelo fisco mesmo existindo uma legítima relação de copropriedade indivisível de um bem entre pessoas o recebimento dos frutos de sua exploração pelo condomínio sempre implicará em revesti-lo de sociedade empresária e sujeito passivo das obrigações a lei civil comercial não dá respaldo para tal ônus com base em tal lógica muito pelo contrário como será visto a seguir há muito e exatamente visando garantir que as relações condominiais sobre imóveis inclusive para fins de sua exploração não fossem confundidas ou tratadas como as de contrato de sociedade o legislador inseriu o artigo 7º no DL 1381 de 74 expressamente esclarece que abre aspas condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados sociedades de fato ainda que deles façam parte também pessoas jurídicas muito importante repetir que não se verificou se os condôminos que são os efetivos proprietários do imóvel explorado estavam deixando de tributar as receitas líquidas repassadas de modo que efetivamente observando todo o cenário de exploração do shopping center e também evitando eventual excesso ou dupla tributação se constituir então uma sólida acusação de um eventual utilização indevida ou abusiva ou fraudulenta do condomínio não foi construída mas apenas como eu disse foi feita a tributação objetiva sem a verificação de se já estava sendo tributado por outras pessoas esse resultado lembre-se que o lançamento de ofício não apurou como base de cálculo receitas atribuíveis especificamente a uma ou mais atividades desenvolvidas propriamente pelo condomínio foi tributada toda a receita imobiliária de aluguéis luvas e outros encargos se entender o fisco que não houve a devida tributação dessa totalidade de rendimentos da exploração do bem ou mesmo que o modelo de recebimento e divisão adotado não foi o correto deveria então se tributar os condôminos e não este ente de personalidade despersonalizado com domínio pró-indiviso que inafastavelmente surge ex-legis da simples relação de copropriedade sobre o imóvel ao seu turno os artigos 121 e 126 do CTN não são fundamentos per si para atribuir personalidade jurídica e sujeição passiva um condomínio pró-indiviso regularmente emanado da relação de copropriedade sobre um singular imóvel tais dispositivos apenas e muito corretamente autorizam o fisco a tributar pessoa ou pessoas também que praticam fato imponível independentemente da sua constituição formal ou regularidade de cadastral no caso os condomínios são os condôminos são os únicos coproprietários do imóvel sendo estes os únicos beneficiários que são recebidos da exploração não se pode afirmar nos termos do artigo 121 do CTN que era na verdade a figura do condomínio em Amazonas uma relação pessoal e direta com a situação que houve uma relação pessoal e direta do condomínio que despersonalizado é com a situação que constitui o respectivo fato gerador ao invés do que os condôminos que efetivamente realizaram esses fatos geradores essa secção de personalidade entre condomínio e condôminos procedida em relação à propriedade e à exploração do imóvel explorado para se poder atribuir sujeição patrociva ao condomínio e não aos condôminos é descabida ainda que exista um condomínio pro indiviso sobre a coisa a relação de propriedade e seu gozo e os respectivos desdobramentos jurídicos sempre se operarão em relação aos titulares do bem e co-proprietários e como já visto inclusive sob a guarida do artigo 7º do DL 1381 tal condomínio estava regularmente constituído regrado e operava por intermédio de uma administradora dentro da sua própria natureza legalmente respaldado pelos artigos 1314 a 1326 do Código Civil não se tratando de uma unidade econômica ou profissional ocultada que teria sido descoberta pela fiscalização no mesmo sentido eu trago um precedente do conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior em sessão de julgamento de 21 de 2 de 2014 para respaldar a minha posição ele adota exatamente o mesmo entendimento obviamente o precedente apresentado que permitiu o manejo do presente apelo na Câmara Superior também trago o aponto como precedente o paradigma e reconhecer o mesmo vício de identificação do sujeito passivo em votação unânime posto isso é patente a improcedência da eleição do condomínio Amazonas como sujeito passivo das supostas obrigações tributárias havendo notório o erro na identificação do sujeito passivo consequente desatendimento ao artigo 142 adiante do exposto voto por dar provimento especial da contribuinte agradeço a todos pela paciência e pelo tempo Obrigada conselheiro conselheira Delia por favor conselheira Lívia pode falar Alguém pode salvar o TVF na pasta porque não está abrindo aqui eu sei que está no volume 5 eu estava abrindo tudo e agora o volume 5 não abre jeito nenhum para mim então se alguém puder salvar minha vida pode falar Matosinho eu estou com o olho aberto aqui eu vou salvar na minha pasta livre você ver Delia quando estiver pronta já está com a palavra eu estava procurando aqui por final a questão da dedução do que teria sido pago pelas pessoas físicas isso tentou ser erigido como divergência específica conselheiro Caio se lembra disso ficaria mais para mim olha minha resposta mais objetiva é que esta matéria individualmente não foi acatada a única matéria que foi acatada ok por meio do do espaço de admissibilidade é o erro na sujeição artigo 121 126 então como matéria autônoma arguido ou não não subiu eu coloquei a declaração de voto do Pátio Belém na pasta e aproveitei durante a leitura do voto do conselheiro Caio atenta a ressalva inicial de diferença de acusações para repassar a acusação desse caso e também o acordo de recurso voluntário para confirmar as minhas premissas de julgamento no Pátio Belém como eu já havia feito a declaração de voto do Pátio Belém para além do que era o voto condutor do 9101 002813 que eu havia adotado como razão antes de decidir então essa comparação ela ficou ela ficou bem facilitada com com o diferencial que foi alertado pelo conselheiro Caio e e eu mantenho a a posição de divergir em favor da manutenção da da exigência nessa sujeição passiva só para orientar aqui eu vou passando aqui a declaração de voto para me lembrar de falar tudo que eu acho necessário nós tínhamos lá no 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 Pátio Belém né uma discussão quanto às referências a lei 459164 que não existe aqui nesse caso né eu vejo bem para além de uma de uma acusação fundada só na convenção condominial né ela também tem em conta o contrato de locação e a doutrina e a a forma de registro dos resultados de distribuição dos resultados e a doutrina acerca da matéria extensamente por sinal então vejo bem para além disso uma acusação bem fundamentada temos referências a condomínio e edificações uma expressão genérica que na minha opinião não prejudica a acusação aqui eu entendo que a semelhança do Pátio Belém esse condomínio aquele não se presta a mera representação dos condôminos ou a organização dos direitos de propriedade de cada um há evidência suficiente de exercício de atividade econômica também aqui nesse condomínio constituído por esse por aqui a semelhança do condomínio Pátio Belém também são dois duas pessoas jurídicas que integram com o diferencial de que aqui nós temos uma pessoa jurídica a CERV não gravei o nome mas com 80% e o Instituto de Resseguros com 20% mas é um condomínio pró-indivíduo sem dúvida alguma agora quanto a essa referência que que o Conselho Caio destaca de aproveitamento de unidades exclusivas ela está numa frase que a fiscalização diz dessa forma prerogativa dos condomínios de edifício de não serem consideradas pessoas jurídicas para efeito de tributação compreendem somente o patrimônio a renda e o serviço relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades isto é cuidar das áreas comuns visando aproveitamento das unidades exclusivas ou seja da melhor forma possível está justamente falando o inverso que o condomínio de edifício ele existe como entidade de representação para essas circunstâncias em que se divide as despesas entre os condomínios não contento a prática de atos de comércio que é do que está sendo acusado aqui o sujeito passivo então vejo que não tem que a acusação fiscal ela não não se confunde né nesses nesses conceitos ela constrói o reverso dos conceitos validamente e então não não teria também aqui a semelhança do Pátio Belém equívoco na análise dos fatos ou na aplicação do direito quanto e sob essa premissa a autuação a autuação sobre esse sujeito passivo independe dos condomínios terem tributado ou deixado de tributar a quantificação da exigência seria outra discussão mas estamos discutindo sujeição passiva e para isso é irrelevante se os condomínios tributaram ou não mas mas há também aqui referências da fiscalização quanto a disparidade de valores porque o conselheiro Abel também bem destaca isso em uma passagem do voto dele quanto ao recebimento apenas do resultado dessa atividade aspecto que fica bem relevante no que se refere a PIS e COFINS quanto a tem aqui as referências do 9101002813 quanto a área comum explorada em shopping centers quando ela se limita a estacionamento e ainda assim temos decisões em favor da incidência nesses casos mas aqui a área comum explorada corresponde também às lojas que são propriedade comum dos condomínios não optaram eles portanto por distinguir partes que lhes coubessem exclusivamente como bem anotado pelos relatores os condomínios não possuem lojas e unidades específicas próprias ou exclusivas mas dividem entre si a propriedade do terreno as edificações as instalações contudo também optaram por não explorar essa propriedade em contratos firmados entre os dois proprietários e os locatários mas sim constituindo um ente e não só para atribuir de afiguração nesses contratos como também para o amplo exercício da atividade econômica relevante a notar que não se vislumbra nos artigos 1314 e 326 do código civil qualquer permissão para a constituição diente sob a natureza de administrador condominal com esta autonomia negocial extrai-se da legislação civil que são condôminos proprietários de coisa indivisível ao mesmo tempo em que tem direito de usufruir da propriedade respeitando o exercício do mesmo direito para os demais condôminos ao mesmo tempo que estão nessa condição tem o dever de contribuir para as despesas e das decorrentes da propriedade os frutos devem ser partilhados e os condôminos podem eleger um administrador cuja sumária descrição de atribuições nos artigos 1323 e 1326 evidencia a sua ação como mero mandatário nas contratações trata-se portanto de simples relação jurídica decorrente da propriedade comum do imóvel que demanda administração distintamente do investimento em shopping center que já é estruturado em propriedade comum para a exploração conjunta dos frutos do imóvel como bem destacado no acordo 9101-002813 em termos gerais quanto a caracterização não só do caso concreto mas da atuação em shopping center essa caracterização como condôminos empreendedores já presente desde o investimento inicial no imóvel posteriormente explorado caracteriza o ente por eles constituído como uma empresa destinada ao exercício da atividade econômica sujeita a tributação prevista para essa atividade distinta é a condição dos integrantes em condomínio e edilício que promovem apenas alocações de partes comuns como citado 9108-02813 relativamente ao ODI-2007 aqui também a referência o conselheiro Abel diz este é o ponto fundamental que no nosso ponto de vista distingam um condomínio onde seus proprietários apenas mantêm suas lojas alugadas como ocorre normalmente daquele que participa de uma efetiva sociedade organizada para ampliar seus lucros e investimentos por meio de ações de propaganda organização e controle especializado e isso é o que a fiscalização extrai dos contratos de locação que não são meros contratos de locação mas também tem a questão do ônus dessa entidade aqui autuada em manter o shopping em condições de interesse dos locatários também em suma a legislação civil permite a constituição de um administrador da propriedade comum que receberá os frutos e pagará as despesas do imóvel partilhando o resultado entre os condomínios contudo no presente caso não se compartilha da conclusão de que os condomínios se organizaram sobre um ente para recebimento da exploração dos direitos proprietários de um imóvel mas sim sobre um ente que pretenderam despersonalizar para a exploração daqueles direitos o que conduz à conclusão validamente exposta 91012813 que no caso está na condição de sujeito passivo que decorre de atividade empresarial que aderceu independentemente de estar regularmente constituído na forma do 121 126.3 e do Rio 146 artigo 146 destacar que ao contrário de que for aconselhado não significa exigência de contratos de sociedade para a exploração da atividade comum e em suma é isso já que não tem alegações subsidiárias como há lá no Pátio Belém e aqui também o recurso é do contribuinte as questões que tinham para ser aventadas em recurso voluntário já foram apreciadas no acordo ao recorrido então no Pátio Belém não tem proposta de retorno que a questão se resolve pela solução da única divergência que foi posta na minha opinião a sujeição pacífica correta por isso divirjo do relator Ok Conselheira Lívia como vota Por favor doutor Caio pode falar Obrigado depois da declaração de voto da doutora eu só queria acrescentar as situações para debate que olha óbvio que existem divergências e cumprimento a doutora pelo profundo voto como sempre mas é interessante que no TVF inteiro ele não fala em condomínio pró-ediviso ele fala em condomínio de edifício ele fala em área comum ele fala em unidade exclusiva ainda que eu respeite seu entendimento eu não existe se ele não consegue fazer uma designação correta ao tipo do condomínio ao tipo legal e que não é um tipo fungível né jurídico eu acho que já 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 fica bastante a gente não pode tratar isso como simples ferramenta de argumentação para a construção da acusação dele né eu acho que é um pouco mais profundo é um vício de acusação e a única dúvida que eu fiquei é no seu voto como então a gente contorna o artigo sétimo do DL 1384 que ele exatamente ele proíbe ele previne que não exatamente o que a autoridade fiscal fez com esse condomínio porque se assim for não poderia mais o condomínio receber um real no Brasil sem virar sociedade então é isso gostaria de trazer isso ok canselheiro Adeli pode responder pode falar a senhora pediu a palavra né pode falar tá muda não estamos em primeiro lugar a fiscalização ela eu entendo que ela realmente não não adentrou a a caracterização formal do condomínio porque ela foi do fato né isso não é é ok é um condomínio para indiviso sim mas só no nome o trabalho da fiscalização o tempo todo para mostrar que ela não exerceu que ela se conduziu como entidade negocial né então para isso né maiores elucubrações em cima do que deveria ser né do que de como deveria ser para ser né o que a legislação prevê ele parece dispensado né ela foi já já partiu para a evolução da da discussão que se tem no plano doutrinário e em cima disso demonstrou que nesse tipo de de atividade né o que a gente tem é uma pessoa jurídica exercendo atividade é praticando atos tributáveis né exercendo atividade negocial e sujeitando-se a essa circunstância quanto ao decreto-lei eu me sinto satisfeita com a argumentação do conselheiro Abel né que não se trata de atividades elencadas no decreto-lei né não não é para isso que o decreto foi editado né não estamos falando aqui de de questões de propriedade mas sim do atividade do exercício de atividade negocial né então me sinto satisfeita com a argumentação dele né agradeço o alerta que realmente esqueci de transpor isso para o meu voto você era uma coisinha pode falar para ajudar no debate assim eu também me debrucei um pouco sobre o outro caso né que esteve em pauta na sessão passada e saiu com visto coletivo e nesse aspecto do decreto me chama atenção e ele tinha me impressionado muito esse argumento no voto do outro Caio que foi reconstruído né parabenizo pelos dois votos inclusive mas me parece e acho que até o patrão levantou assim a coisa de que embora ali se trate de alienação deveria ser levado para efeito de recebimento de aluguéis da mesma maneira mas não me parece o caso aqui se olhar a construção toda do decreto salvo má compreensão da minha parte que é possível ele estabelece situações exatamente no sentido de incorporações imobiliárias atividade imobiliária principalmente voltadas a pessoa física e registra textualmente nesse dispositivo que a participação de uma pessoa jurídica numa copropriedade dessa não implica na equiparação e me parece que esse é o alcance desse dispositivo do decreto e não no sentido da sua exploração propriamente inclusive para fins comerciais ou de aluguel então tanto que o parágrafo fala que para efeito de equiparação por pessoa física segue-se aí a situação individual da pessoa física na sua cota de propriedade então assim me parece salvo volto a assistir estudei é a primeira vez que me deparo com esse tema me parece não aplicável ao ponto de fundamentar pode ser até um bom argumento mas me parece que não serve suficientemente para justificar o afastamento no caso da tributação dessa forma pelo shopping temos para contribuir com o debate depois eu me pronuncie sobre o restante ok conselheira Adeli então votou por conhecer e negar provimento então passo agora a palavra para a conselheira Lívia desesperador desde que a doutora Adeli começou a falar eu a premissa do voto do Caio é que o TVF está baseado exclusivamente em na uma das premissas né na afirmação de que o fato do condomínio aferir receitas de aluguel faz dele uma sociedade empresária e eu falei nossa se é isso mesmo eu votei com a Bel na turma ordinária mas o voto do Abel não estaria considerando isso estaria nessa leva de condomínios enfim teria não considerado talvez essa acusação aí Adeli começou a falar e parece que o TVF não diz só isso não consegui abrir o TVF até agora é está com algum problema aqui para abrir PDF no meu no meu computador já reiniciei já voltei enfim então eu preciso confirmar essa eu votei com o doutor Abel eu concordo com todos os argumentos ali do voto dele mas diante da da fala do Caio de que o TVF não está baseado exatamente uma construção de que olha oferiu receitas e também fez atividade empresarial além não é só oferir receitas de aluguel porque como a gente estava discutindo no caso anterior é diferente eu herdei um bem eu e meu irmão e a gente aluga uma sala um bem indivíduo um condomínio para um indivíduo a gente aluga ali partes do civil uma questão civil agora eu e meu irmão a gente herdou um bem a gente aluga uma sala a gente contrata a marketing a gente faz a gente tem uma marca enfim a gente está fazendo um pouco mais do que receber aluga a gente está fazendo uma atividade econômica organizada para partir dos resultados então eu posso ter um condomínio para indivíduo que exerce sociedade que é um contrato de sociedade que exerce atividade empresária e eu posso ter um condomínio para indivíduo que só recebe receitas o fato de só receber receitas não faz com que o condomínio seja uma sociedade empresária então eu se o TVF estiver baseado só nisso eu concordo com a premissa do Cade que o TVF tem erro de fundamentação mas eu preciso olhar o TVF realmente para saber porque me parece que pela leitura que ele fez não é isso e se eu tiver uma leitura próxima dela eu vou votar como eu tenho votado com a doutora e até em resposta também o artigo 7 ele é ele é ele é ultrapassado exatamente porque aquilo não está dizendo que o condomínio pode fazer o que quiser que ele nunca vai ser sociedade empresária não o condomínio a priori não vai ser sociedade empresária só porque ofere receitas e tem pessoas jurídicas na sua composição a priori não mas se ele exercer atividade empresária ele vai ser comparado com pessoas jurídicas e equiparados por centros tributários então acho que essa é a construção também que me faz passar por cima do artigo 7 nesse caso e dizer que ele não é aplicável mas me preciso ver o TV precisaria de uma vista de mesa ou enfim de mais debates para eu conseguir porque agora parece que abriu aqui então doutora Elin só lembrando que como o patrão está presente a vista de mesa é mais complicada ou um esclarecimento de algum a gente pode fazer o seguinte se a senhora preferir a vista aí o patrão no mês que vem ele pode vir fazer acompanhamento tá mas vou passar a palavra então para o doutor Caio depois o doutor Matosinho enquanto isso a senhora então pode ir olhando por favor doutor Caio olha eu vou tentar ajudar a Lívia Lívia eu colaciono no meu voto uma boa parte e que na minha opinião é onde ele chega à conclusão de por que aquilo é uma sociedade e a preocupação do auditor da autoridade que lavra é recebimento é recebimento de aluguéis e luvas e ele até como eu pus no meu voto contrariando a jurisprudência do STF ele chama de prestação de serviço a receber aluguéis luvas e outros zonas imobiliários ele trabalha nisso eu só gostaria de acrescentar que eu acho que é natural que o TVF tem um trabalho né de uma determinada autoridade tributária aí vem uma decisão de primeira instância de outras autoridades aí vem eu acho que vamos por assim se o doutor Abel que eu admiro demais e tenho uma amizade fosse o auditor fiscal que lavrou o TVF eu acho que seria bem diferente porque uma coisa é esse TVF e outra coisa é a decisão do Abel tá doutora Lívia então era isso que eu queria deixar bem claro muito obrigado ok doutor Maposinho pode falar não era só pra dizer que eu tinha colocado na minha pasta Lívia não estava conseguindo assistir abri mas o não estava abrindo apesar de estar na sua pasta aí eu fazia as páginas as páginas não carregavam agora eu consegui salvar no meu computador e agora ele abriu então tô olhando ok e agora ele abriu e agora ele abriu e agora ele abriu realmente o que parece aqui o voto da doutora Bel tem toda uma construção de que a gente sabe a doutora Deli ressaltou rolê ou enfim o TVF é muito mais singelo e ele não ele não traz nenhuma característica específica do condomínio ou da conversão do condomínio pra caracterizar esse condomínio como sociedade como exercendo atividade empresarial ele traz aqui várias soluções de consulta doutrina dizendo que só fala a única questão que ele fala da conversão de condomínio é a distribuição de resultados que vai ser distribuído o resultado mas não fala nada de exercício até aí né não fala nada de como como vão ser aferidos esses resultados que é a atividade que é a atividade comercial aí traz doutrina traz solução de consulta enfim ok mas quando ele vai finalizar isso ele acusa só de receber receita de aluguel realmente é o que está no voto do educário ele não ele não faz esse esse essa justificativa a mais que o doutor Abel deu no voto dele de que é a feria aluguel com uma atividade econômica organizada exercendo uma atividade econômica organizada todos administrador comum com receitas de de marketing enfim fazendo agindo como como uma entidade própria então eu tendo a concordar com o voto do doutor Caio só que acompanho pelas conclusões porque eu eu concordo exclusivamente com essa questão de fundamentação do do alto de infração né e inclusive vou apresentar a declaração de voto exatamente para dizer o que eu mudei do meu voto lá na turma dinária né mas realmente lendo o TVF aqui com mais cuidado eu vejo que ele ele tem carece de fundamentação ok castelheiro Deli pode falar só para complementar um aspecto embora a fiscalização não tenha se valido de palavras próprias né para para descrever a atividade empresarial né ela transcreve doutrina e os e os outros as outras exposições aqui referidas para concluir que o condomínio Amazonas sob o uso indevido da denominação condomínio atua como autêntica pessoa jurídica e direto privada na modalidade sociedade conforme vasta exposição da sua atividade empresarial nos parágrafos anteriores desse modo cabendo e os direitos e obrigações próprias pelos atos praticados e essa atividade empresarial eu eu visualizo a partir do contrato de locação que foi que foi trabalhado e das referências da doutrina do Pablo do Alcânton e essas referências aqui da Abraças ok considero a Lívia então conheceu deu provimento pelas conclusões é isso? na teoria concordo com o posto do doutor Abel só que na prática eu acho que o TVF não fez toda essa acusação ele fala só na teoria também ele não traz na prática porque que esse caso aqui estaria sendo isso e apesar de eu posso deduzir que um condomínio de shopping center todo faz isso mas eu preciso provar a acusação tem que provar então não posso só presumir então por isso que eu acompanho o doutor Caio pelas conclusões ok doutor Matosinho eu vou passar para o Fernando só que ele pediu a palavra só para chamar a atenção da doutora Lívia eu não sei tem pelo menos um parágrafo depois de ele fazer toda a exposição tem um parágrafo que ele disse principalmente o condomínio Amazonas sob o uso indivíduo de denominação de condomínio atua como autêntica pessoa de direito privado na modalidade de sociedade quando passa a exposição da atividade empresarial nos parágrafos anteriores nesse modo cabendo nos direitos e obrigações próprias pelos atos praticados ele faz um link entre ele não faz de graça toda aquela vasta exposição sobre o que é uma atividade de choque como se desenvolve e trouxe dentro do contexto me parece que isso aqui amarra dentro da linha que o colegiado decidiu e também saber se tinha participado me parece embora dizer ali não textualmente ali fazer uma exploração comercial mas todo o vínculo da descrição a citação doutrinária a citação de consultas a citação da entidade que reúne os shoppings me parece muito claro que está diferenciando isso aqui é uma atividade comercial e empresarial mas enfim só não sei se a senhora tinha visto a doutora Lívia depois doutora Adeli eu vi só que o problema é que quando ele fala por quê ele fala na teoria equiparado e tal por que que ele acha que é equiparar a pessoa jurídica porque recebe receita de aluguel e só por isso não a doutora Abel é que fez porque recebe receita de aluguel porque se comporta como uma entidade porque todos eles fazem cobram marketing pagam luvas fundo de comércio enfim tem toda quando ele vai falar por que que essa teoria toda que ele disse encaixa no caso concreto ele erra porque ele só faz uma parte e essa parte que ele diz que é eu acho que não é suficiente então ele teria que ter fundamentado um pouco mais porque recebe receita de aluguel e porque só porque recebe receita de aluguel você não está encaixando ele lá em cima em toda a teoria que ele diz que está então só parece que o fiscal estudou muito só que ele não conseguiu aplicar o caso concreto aqui Conselheira Adelia O Matosinho tinha referido mesmo o parágrafo que eu mencionei e mais para frente a fiscalização de novo fecha depois de reproduzir os dispositivos do CTN diante da análise efetuada pode-se afirmar que configura ato de comércio por sua própria natureza empadrando-se como prestação de serviço a cobrança de aluguel dos lucratários comerciais existentes no Amazon Shopping Center ele equivoca a característica comercial de tal ato apesar de constituído como condomínio essa é o jeito passivo decorrente da prática de atividade econômica possuindo capacidade de votar Ok, conselheiro Fernando atua como autêntica pessoa jurídica de direito privado na modalidade de sociedade conforme basta exposição de sua atividade empresarial nos parágrafos anteriores Ok, conselheira perdão por interrompê-la mas achei que você já tinha acabado Conselheiro Fernando pode votar Presidente então em primeiro lugar cumprimentar o brilhante voto do conselheiro Caio já no mês passado já tinha nos brindado lá com o texto que nos enriquece até para conhecer desse mercado que é especialidade do nosso conselheiro Caio também parabenizar o voto da conselheira Edeli eu realmente vou acompanhar a divergência vou acompanhar eu entendo aqui que o auditor ele conseguiu primeiro ele vem com toda uma construção ele cita os códigos os diversos dispositivos do código civil ele traz conceito o que seria atos de comércio depois ele afirma taxativamente que desenvolvia essa atividade ele faz duas vezes no trecho que o conselheiro Matosinho leu que o conselheiro Edeli também já tinha lido que está ali na página mil é a folha 118 desse volume 5 e depois na sequência ele fecha que depois ele ainda vem e cita várias decisões de consulta nesse mesmo sentido e vem e fecha afirmando taxativamente que as atividades desenvolvidas eram atos de comércio por essa razão quando devido a vênia ao voto do conselheiro Caio eu vou votar com uma divergência inaugurada pela conselheira Edeli Ok, gostei do Tazelli como vota Bom, presidente caso bem interessante doutor Caio já facilitou porque trouxe uma minuta muito parecida na sessão passada eu acho eu acho que esse caso a gente não tem que se concentrar aquela coisa bitolada e ser influenciado por planejamentos tributários buscar economia porque não se trata disso aqui na verdade é um modelo jurídico tem um direito tipificou uma figura do condomínio que é justamente o que os investidores se valeram para explorar o empreendimento então o nome shopping center com a devida vena fiscalização me parece que tumultuou o fiscal ele está equiparando atos de comércio a isso simplesmente ser um shopping center a meu ver o que eu quero dizer que eu vejo nos autos claramente que qual proprietário se organizaram para explorar um shopping center em condomínio pró-indiviso então o artigo 7º aqui mata a discussão mata a discussão é uma norma específica que eu leio os condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados sociedades de fato ainda que eles façam parte também de pessoas jurídicas aí o que me salta aos olhos no 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 recorrido é que ah esse artigo 7º tem que ser sistematizado sim eu estou sistematizando ele existe uma norma geral 126.3 do CTN que não é aplicável lá são aquelas casos de sociedades regulares que nunca cadastraram normalmente são pequenos negócios pessoas que se juntam e começam a praticar atos de comércio são pessoas jurídicas por causa do 123 por equiparação da legislação tributária e aqui a partir do momento que o direito cria um mecanismo um modelo ele induz um comportamento os co-proprietários foram e o que que é o shopping center o que que é o shopping center é justamente a utilização da propriedade então você fala ah não teve a contratou uma administração e ela faz um serviço sei lá de intermediação de recadar o aluguel e repassar então aí é alto de comércio que comércio é esse toda a receita disso é a propriedade sem a propriedade não tem nada então aqui é um caso típico de condomínio condomínio nasceu pra isso e aí se você for ver aqui me parece na minha breve pesquisa que as sociedades são duas pessoas jurídicas então todo lucro toda a renda já foi tributada então sinceramente o que eu estou vendo desse caso é uma influência negativa do excesso de planejamentos tributários que a gente vem julgando e que não é nada disso aqui é um condomínio onde o resultado a renda líquida foi tributado pelos condomínios e pra facilitar o modelo operou-se na forma do condomínio o fiscal em nenhum momento ele rebate o ativo ele usa dispositivos gerais do que é uma empresa e que ainda que ela esteja irregular ela tem natureza de empresa mas simplesmente ignora o principal dispositivo que é onde o contribuinte se baseou que é o ativo cético e me incomoda o intérprete se colocar na posição do legislador e interpretar qual seria a intenção do legislador quando o próprio texto mais claro que isso pra mim é impossível os condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados sociedade de fato eu acho que me sinto muito confortável de pra mim é um caso do tipo e aí a discussão poderia enriquecer e se um condomínio tem atividade de comércio atividade empresarial aí a simulação aí de condomínio não se trata porque aí você não tá explorando a propriedade está fazendo ato de comércio e aqui ato de comércio não existe não existe produção ou circulação de bens ou serviços aqui de maneira nenhuma toda receita é do shopping o shopping é a propriedade ou propriedade aí tá em condomínio então eu acompanho e novamente vendo minhas homenagens ao voto uma aula de direito civil sobre condomínio eu nem sabia que existia a diferença de condomínio pro indivíduo e nem sei o nome do outro doutor Caio mas mais uma vez uma aula o acompanho na íntegra é como voto presidente ok doutor Tozzelli doutor Matosinho como vota bom presidente eu meio que adiantei a minha posição eu né como disse fiquei bastante impressionado pelo voto do conselheiro Caio na sessão passada já sobre a matéria achei uma estruturação muito retocada né e como tivemos a oportunidade de fazer a vista até pedido pela senhora é confesso que assim vai amadurecendo no debate né mas me parece muito claro aqui devido a venda aí das afirmações do conselheiro Tozzelli que uma coisa é a propriedade em condomínio do bem outra coisa é a exploração dela né quando a lei fala lá do artigo 7 ela simplesmente está tratando que o simples fato de você ser sócio de uma pessoa jurídica num bem por si só não caracteriza uma exploração comercial né e ali está bem dentro de um contexto de comercialização me parece revoltado especificamente expressamente para a comercialização desse a possível equiparação da pessoa física a uma pessoa jurídica no caso aqui com devida venda também né respeito a a interpretação de que o o auditor não chegou a externar com toda a propriedade que aquilo se tratava de uma atividade comercial típica mas o conjunto da descrição desde o primeiro momento quando ele traz e grifa as partes da convenção de condomínio e que disso quais são as atividades que serão exercidas para esse condomínio destacando a a desde a da forma de exploração até a a divisão de despesa e ao longo do TVF trata claramente da da situação do que é um shopping center né amarrando na sequência se por lá às vezes o cuidado com as palavras cada um de nós ao redir um voto podemos chegar à mesma conclusão escrevendo de maneira distinta né um realçando uma coisa aqui outra ali mas afinal tem a mesma conclusão e me parece que a compreensão global desse caso aqui é essa essa atividade é uma atividade econômica autônoma que exige uma uma tributação específica ou não e o contribuinte compreendeu bem isso e defendeu isso com os seus argumentos que foram explorados de então não me parece assim a ver com a devida venda não vejo motivo para afastar porque uma má conclusão uma má finalização para o pai do auditor na descrição dos fatos ou na qualificação dos fatos acho que os fatos estão tão bem qualificados que foram aqui e foram aceitos inclusive no conhecimento com a mesma perspectiva do outro não tem uma distinção em relação ao outro caso que nós vamos julgar depois na sequência então com a devida venda eu parabenizo brilhantemente parabenizo a Delique como sempre dá aula sobre essa capacidade que ela tem de tão rapidamente pegar e detectar nas peças processuais o ponto nevrálgico ali ou sensível para a discussão e peço ver então ao pai eu te parabenizo mas vou votar com a divergência ok o senhor Alexandre como vota obrigado presidente também gostaria de parabenizar o conselheiro Caio pelo voto acho que o voto além de ter ficado bastante claro e cristalino ele foi bastante profundo ali a trazer referências legislativas doutrinárias então parabenizo desde já o conselheiro Caio e com relação ao mérito eu também tenho a mesma impressão que acho que foi externada não só pelo Caio mas também pelo Tozelli um certo vamos dizer assim um preconceito com relação a essa estruturação em si e de fato a gente sabe que aqui em São Paulo por exemplo tem vários vários condomínios que além de ter o condomínio de prédio ele tem espacinho ali para uma lojinha ou outra para um estacionamento aberto para terceiros e aí eles acabam alugando isso daí não explorando obviamente quem faz o ato de comércio em si é quem alugou aquele imóvel e não o próprio condomínio em si e nesse caso tal qual acho que foi o conselheiro do Tozelli pontuou para mim o que está bem claro aqui é que é o aluguel do imóvel daquelas lojinhas ainda que seja em uma proporção maior de fato então eu acompanho o voto do doutor Caio e por curiosidade também eu fui até ver o TVF aqui porque me estranhou a utilização dessa expressão dos atos de comércio que é uma expressão que já é antiga do antigo código comercial mas aí eu fui ver é que ele pega um período que abrange bem a mudança do código civil ele vai de 99 então daí a origem mas eu voto integralmente com o conselheiro Caio ok obrigada parceira Alexandre eu voto com a divergência então ficamos o seguinte conhecido por unanimidade e pelo 19E foi dado provimento ao recurso vencidos Edeli Fernando Matosinho e Andréia que negavam o provimento muito obrigada pela sua participação alguém quer fazer a declaração de voto eu declaro vive a declaração de voto Edeli quer incluir ok senhora presidente eu queria queria agradecer a todos queria parabenizar o doutor conselheiro Caio pelo seu voto parabenizar também a doutora Edeli Edeli eu estava pensando aqui eu acho que eu nunca ganhei nenhum caso com você impressionante acho que é a primeira vez doutora Mineração Fazenda Brasileira Vianco oi? você não estava em Mineração Fazenda Brasileira? não não estava aquele caso da DM eu ganhei mas você não votou não não estava mais com isso doutora foi uma honra recebê-lo até a próxima muito obrigado muito obrigado muita saúde aí obrigada Edeli prazer em te ver um abraço prazer Vianco tchau doutor Caio tá mudo eu gostaria de por favor sugerir um intervalo ah pois não é Ana Tereza pode encerrar a gravação temporariamente ok presidente gravação interrompida eu gostaria de